Bom, a amamentação, parece que é um novo parto, né? Eu sei que está bem ali lesionado. Na realidade, o segredo é a pega correta do bebê. Todo mundo fala, pega correta, pega correta do bebê. Mas qual que é essa pega correta, enfim? É simples, a pega correta do bebê é que ele precisa pegar a maior parte ali da auréola da mãe. Ele não pode pegar só o biquinho ali do seio. Se ele pegar só o biquinho do seio, vai estar lesionando. Porque a pega do bebê, não subestime, viu? A boquinha do bebê, porque a pega do bebê é muito forte. Porque ele vai fazer um esforço ali danado para fazer esse processo da sucção. Então, ele precisa pegar a maior parte ali da auréola. Você pode até perceber que a sua auréola, ela está até maior, ela está mais escura. Tudo isso para facilitar o processo da amamentação. Então, não subestime a boquinha do seu bebê. Porque ele sabe exatamente os movimentos corretos ali para estar sugando corretamente ali o leite materno. Porque ele sabe que o leite materno é o único meio da sua sobrevivência. Por isso, ajude ele a ter essa pega correta. Claro, um bebezinho, vamos falar, vamos falar aqui. Um bebezinho recém-nascido, ele não vai conseguir ter uma pega correta. Por isso que os seus seios ali no início, eles ficam assim bem lesionados. Então, o que você deve fazer? Você precisa ajudar esse bebê a ter a pega correta. Você precisa daquela almofada de amamentação. Aquela almofada vai te dar um suporte, vai estar te ajudando o bebezinho a ter essa pega correta. Então, lembre-se, o queixo do bebê, ele precisa encostar bem assim, ó, no seu seio. E o narizinho não. Então, se você fazer o contrário, ele já não vai conseguir fazer a pega correta. Deixa o queixo dele encostar o máximo possível no seio, tá bom? E assim ele vai conseguir alcançar a maior parte ali da auréola. Lembrando, o narizinho não pode encostar no seio. E sim, o queixo do bebê encosta no seio. E deixa a boquinha dele assim, ó, que nem de peixinho, bem aberta e pegando a maior parte ali da auréola. Esta é a pega correta, tá certo? Eu sei que os seus seios estão bem lesionados ali na primeira semana. Parece que é um novo parto. Parece que não vai estará. Parece que você não vai conseguir dar conta. Não vai conseguir amamentar. Todo mundo fala que amamentar é muito prazeroso, é muito gostoso. Mas parece que não está não, né? Está muito dolorido. Mas deixa eu te orientar aqui, minha linda. Vai ficar realmente dolorido a primeira semana, tá bom? A primeira semana ela é bem dolorida. Depois da segunda semana ela já vai ficando assim mais tranquila. Principalmente se você começar a fazer uso daquela pomadinha, tá bom? A pomadinha chamada lanolina. Eu sei que os seus seios estão bem lesionados e você nem tem vontade, né, de amamentar. Quando você escuta o bebezinho chorar, você já fica, ai, minha nossa, ele acabou de acordar, ele vai querer amamentar, eu não aguento. Você não consegue nem sequer colocar um sutiã, não é verdade? Você não consegue, você tem vontade de ficar sem o sutiã, né, porque os seios estão tão doloridos. E pra tomar banho? É uma tortura, né? Quando ali o pingo d'água bate ali nos seios pra você, você já chora. Imagina ali a boquinha do bebê fazendo aquela força, sugando, bem ali naquele local que está lesionado, realmente é um pesadelo. Mas calma, minha linda, existe uma pomada chamada assim, ó, lanolina, tá certo? Essa pomada tem até na farmácia comestível. Você passa, então você não precisa lavar a cada mamada. Porque se você tiver que lavar, você passa a pomada pra cicatrizar. Mas se você tiver que lavar a cada mamada, é uma tortura. Não, você pode passar a pomada e o bebezinho pode, ela é comestível, o bebezinho pode comer essa pomada, tá bom? E não vai fazer mal para o bebê. Então procura na farmácia essa pomada mais comestível. Este conteúdo faz parte do vídeo 25 Coisas que Ninguém Te Conta Sobre o Pós-Parto. Segue o link do vídeo completo aqui embaixo na descrição. Compartilhe este conteúdo aí nas suas redes sociais. Obrigada pelo seu like aqui no vídeo. Obrigada pela sua inscrição aqui no canal. E eu te encontro no próximo vídeo, tá bom? Até lá!